E aqui está, tem algumas pessoas aí que se encontrou, né, de na entrada, nos conhecendo já até a outra, e realmente é muito gostoso, é muito prazeroso ver assim um público alegre que vem aqui e que procura se harmonizar. Afinal, pra que que nós viemos pra cá, né, não aqui no centro, mas pra que que nós viemos nesta vida, verdade? Então hoje, vamos ver se eu consigo aqui apontar, hoje nós vamos falar um pouco com vocês sobre Espiritismo e a evolução do Universo. Aí vocês vão falar, Pedro, o que que tem a ver Espiritismo com a evolução do Universo? Vocês acham que nada tem a ver? Tem tudo a ver. Até porque o Universo é a nossa casa nesse momento, não é verdade? E em sendo a nossa casa, do mesmo jeito que nós cuidamos, da nossa casa física, do nossa casa móvel, certo? Os nossos corpos, a nossa família, nós então precisamos também buscar compreender um pouquinho mais. E o motivo desta palestra é justamente isso. Eu vou dizer de onde é que está vindo este material. Este material que eu vou apresentar hoje, na realidade, é o material que nós trazemos lá do Centro de Cultura, onde a Marlene falou, né, que nós ajudamos a ministrar um curso, Gestão da Casa Espírita, que é da FEB, Federação Espírita Brasileira, e da UZI, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Então, em nome das duas, nós ministramos isso aqui na região de São Paulo. O CCDPE é o Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, Eduardo Carvalho Monteiro. É um centro que não é um centro espírita, é um centro de cultura espírita. Então, o objetivo é estudar a doutrina e, junto com ela, o material. E, para isso, nós temos um grupo, que é o Grupo de Pesquisas de Espiritismo Allan Kardec, o GPAC. E nós coordenamos esse grupo, tem médicos, físicos, dentistas, etc. Pessoa com doutorado, pessoa sem estudo, advogado e tudo mais. É um grupo pequeno. E nós pesquisamos, então, a doutrina e procuramos fazer uma, como é que fala, uma conjunção, que é o que está dito aqui, uma convergência entre a doutrina espírita e o conhecimento produzido pela humanidade, isto é, a ciência. Então, muito do que a gente vai ver aqui, e eu vou ter que fazer muito rapidamente, porque isso daqui é um tema para ser... Nós apresentamos isso daqui, na realidade, no decorrer de um curso de quase um ano, então, apresentar em meia hora vai ser complicado. Mas eu vou dar umas pinceladas, só para vocês verem que a doutrina espírita não é só religião. Ela tem o seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião. E hoje, devido à carência da maior parte das pessoas em buscar entender o porquê que tem que acreditar naquilo, e Kardec e os Espíritos já nos ensinaram isso há muito tempo atrás, 150 anos, através da fé raciocinada. Então, nós temos buscado transmitir isso. A ideia nossa, e que nós estamos conseguindo realizar, é fazer com que a academia, a universidade, as faculdades, a ciência oficial em si, ela converja junto com o Espiritismo, e mostre que há condições das duas conviverem harmonicamente. Então, nós estudamos a ciência up to date, a ciência atual, e, ao mesmo tempo, estudamos as obras de Kardec, Emmanuel, André Luiz, estamos estudando a revista Espírita, e aí o que acontece? A gente procura saber, bom, na ciência, na física, fala isso. O que André Luiz fala sobre isso? O que Emmanuel fala sobre isso? O que Kardec fala sobre isso? E nós estamos percebendo que tem muito que acontece. E os próximos caminhos do movimento espírita serão na direção da ciência. Nessa ciência, não que nós vamos esquecer filosofia ou religião, mas nós vamos estar caminhando para uma convergência para a gente poder compreender melhor o que acontece conosco. Por exemplo, o fenômeno da premonição é um fenômeno tranquilamente científico, físico, da física. Isso a gente até depois pode tocar um pouquinho. Bom, parabéns pelos 35 anos do Acaminho da Luz, né? E vamos lá. Alguém aqui já ouviu falar desse biólogo, Fernando Reinac? Ele escreve toda quinta-feira no jornal O Estado de São Paulo. E ele é um PhD, isto é, doutor pela Cornell University, e ele escreveu no dia 4 de fevereiro deste ano um artigo muito interessante. Eu leio toda quinta-feira a coluna dele no Estadão e ele falou sobre a miopia. Ele fala, olha só coisa interessante, objetos distantes aparecem fora de foco. Tudo bem, isso é miopia? Miopia, isso é definição. Só que, também ele descreve que pessoas focadas em eventos próximos têm dificuldade de ver o todo, a situação. Perdem a perspicácia. Bom, pergunto, o que isso tem a ver com a nossa conversa de hoje? Espiritismo e a evolução do universo. Eu vou questionar isso de novo ao final aqui da nossa apresentação. Bom, hoje nós vamos falar muito rapidamente sobre o Big Bang. O que é o Big Bang? É a teoria mais atualizada e mais aceita pelos cientistas, hoje existem outras, sobre a criação do nosso universo. A vida na Terra, princípio inteligente e espírito, física quântica, nosso dia a dia, fim do universo, por que nos prepararmos, e espírito e eternidade, qual a nossa função? Bem, a ideia é mostrar que o nosso universo não é a única criação de Deus, que na realidade, quem que é Deus? É uma inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, questão 1 do livro dos espíritos, e que tudo segue uma lógica, tudo acontece em torno das leis naturais, e que o maior objetivo é dar condições para que nós evoluamos, mas evoluamos para onde? Na realidade é rumo à eternidade. E aí vocês vão perguntar, o que é a eternidade? A gente vai conversar um pouquinho mais adiante. Bem, vocês devem lembrar que na nossa sociedade, ou observar que na nossa sociedade, isso é filosofia que eu estou falando agora. Para quem não sabe, a definição de filosofia é a seguinte, é a nossa capacidade de abstrair o pensamento, buscando compreender a realidade que nos cerca. Tudo bem? Então, o que acontece? Na nossa sociedade, nós estamos acostumados a ver as coisas fragmentadamente, tudo em pedacinhos. Esquecemos de ver a coisa como um todo. E em quase tudo o que nós observamos, nós vemos tudo por pedaços. Nós esquecemos às vezes, por exemplo, quando observamos o nosso filho, nós esquecemos de ver que ele se relaciona com outro filho, com, por exemplo, a mãe dele, com o pai dele, com o primo e etc e tal. E muitas vezes nós nos equivocamos nas atitudes que nós tomamos, ou definições, ou então decisões, ou até avaliações. Vai lá, foi. Vamos lá, um exemplo desse problema da gente ver as coisas separadas, é quando nós vamos cozinhar. Puxa vida, cozinhar? Pois é, isso mesmo. Como cozinhar? Observem só. Quando a gente vai cozinhar, a gente prepara os alimentos, só que vocês já perceberam que a pessoa que cozinha, ela é o quê? Cozinheira. O que mais? Economista. Concorda? Ela vê alguma coisa que gaste menos. Ela é o quê? Socióloga, porque ela procura compreender as pessoas para quem ela está cozinhando. Ela é psicóloga, não, vou fazer isso um pouco mais para um, porque eu agrado esse, agrado aquele. Aí o que acontece? Ela também é o quê? Química. Porque ela mistura as coisas. Então, esse é interessante observar a vida nesse contexto. Muitas coisas boas acontecem no nosso dia a dia, só que nós esquecemos de perceber. Não é verdade? Outro exemplo é o nosso sistema de ensino. Não é verdade? Quantos filhos nossos, netos, eu ainda não tenho, eu já tenho um neto aí que está, é meio neto, vamos dizer assim, né? Mas os nossos filhos, quantas vezes os nossos amigos, eles falam assim, ah, eu não gosto de física, eu não gosto de matemática, eu não gosto disso. Mas por quê? Porque vê a coisa isoladamente, fragmentadamente. Quando a gente começa a ver a coisa como um todo, e é o que acontecia há 600 anos atrás, 500 anos atrás, que não existia um especializado. que é o que acontecia no nos toca leva. eu não gosto de ter que o contrário.